Na entrada do estádio, filas enormes. A torcida compareceu em peso para apoiar o Guarani. As mulheres foram recepcionadas com rosas vermelhas, como homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E o vermelho era predominante dentro do estádio. O Bugri precisava da primeira vitória dentro de casa. Entrou em campo disposto a isso. Aos 4 minutos de jogo, Iago cruzou para Marcinho, que emendou de direita e abriu o placar para o time da casa. O Bugri teve mais posse de bola e jogou melhor que o adversário no primeiro tempo. Mas não conseguiu ampliar o placar. Na segunda etapa da partida, neste chute de Caio Wilker, o goleiro Jorge fez uma bela defesa com o pé direito. Era um sinal vermelho, de alerta do que estava para vir. Aos 10 minutos, o camisa 10 deixou tudo igual para o time de governador Valadares. Dois minutos depois de tomar o empate, o Bugri acordou e passou a atacar. Ficou na frente do placar mais uma vez. Gol de Carlos Renato. Tudo colaborava para a vitória do Guarani. Até o céu estava vermelho. Tudo significava um ponto positivo para a vitória do Bugri. Mas o time da casa não conseguiu segurar a vitória no último minuto do segundo tempo. O céu ficou preto e olha o que aconteceu. Oswaldir recebeu sozinho a bola. Cruzou para João Paulo, que deixou tudo igual. Dois a dois. Viveram de bola alçada na área desde o primeiro tempo. Mesmo a equipe nossa correndo para trás para deixar eles saírem com o zagueiro. O goleiro punha na frente. Viveram desse jogo e conseguiram tirar o empate aqui. A gente lamenta muito. Agora é recuperar. Tem mais uma guerrinha na quarta-feira. Com o empate, o Guarani está literalmente no vermelho. Na lanterna do campeonato, com apenas três pontos. Jogo em nossas mãos e no final sofrer esse empate aí. A gente com o jogo na mão. O sentimento que a gente tem é um servimento de derrota. Mas nada acaba por aí. Tem muito jogo indo pela frente. E a gente sabe do nosso potencial, que a gente tem condições de sair daí. E a gente tem time para isso. E a gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso.